Muita gente, é. E o talão já é caro por si só de fábrica, né? Sim, um talão de fábrica já é caro. Quanto custa um talão hoje mais barato que tem de eban? Em prata ou em níquel? Em níquel, que seria mais barato. É, em níquel, 150, 200 reais. 200 reais. Em prata, 500 reais, 600, um talão de fábrica, né? E como que o pessoal consegue? Agora tem vários, né? Vender o arco a 120, 150. Pois é, é mão de obra muito barato, né? Na China, por exemplo, né? Então eles conseguem. E essas madeiras, quais são que eles usam lá pra fazer os chinesinhos? Não sei, tem umas madeiras, nem é, parece uma saranduba, mas não é. Não sei que madeira seria lá deles. E porque eu imagino, eles não têm a madeira lá, né? É. Eles têm que pegar... É, muitos compraram daqui, compram daqui. Ainda compram, compravam, né? Há pouco tempo aí. E eles levam pra lá, fazem e conseguem entregar aqui e vender o preço final a 120, 150 reais, não é? É, conseguem. Não sei como. Pra trocar uma crina, dessa crina boa e top, eu cobro 250 reais. Então dá pra comprar um arco, dois arcos, às vezes, chineses, assim, desses mais baratos. Da mão de obra? É. A mão de obra é 150 para trocar? 250 com a crina. Ah, 250 com a crina. É. Tá. E se for comprar só a crina, você não vende? Não, geralmente não, né? Você já vende trocada 250 reais. É. Com a crina top que você tem. Essa crina top. E você tem um outro tipo de crina também. Às vezes eu compro da China também, crina para arco de estudantes. Entendi. Cobraria um pouco menos. 180 também, porque a mão de obra só de trocar a crina, eu cobro 150. Então, assim, o pessoal que tem um violininho chinês mais de entrada ali, até aquele Eagle de 800, 900 reais, a recomendação é que quando deu 200 horas, é que ele compre um outro arco daquele, né? Comprou outro arco, né? Gastando 150, 180 reais. Isso. Aí quando for avançando nos estudos, aí já compra um arco de pau-brasil, né? Porque o pau-brasil, o arco também tem som, né? Então, esses arcos mesmo que tem uma crina boa, mas não soam igual a um arco de pau-brasil. Então, a gente vê várias coisas. Eu vendi um arco para o Antônio Menezes, por exemplo, assim, meia hora antes do concerto. Uma coisa inédita. Falei com o empresário dele, falou, não, pode entrar. E ele tocou com um arco meu, assim, custou demais. E a gente vê e ouve, né? Entendi. O som e o funcionamento do arco. Ele falou, nossa, esse arco é muito bom, tá? E aí já vou tocar com ele agora no concerto. Foi tocar, sexta, sábado e domingo, um concerto dedicado a ele e ao Zesp. Não lembro o compositor. Ele já pegou o arco assim e foi tocar. Pegou e já tocou no dia, assim, né? E o Menezes tem arcos excelentes. Nesse dia ele estava com o Sartori. Então, ele deixou o Sartori dele e foi tocar com o meu, o concerto. É muito legal isso, né? Depois, recomendou arcos para alunos dele, né? Que legal. E ele mora lá, né? Mora na Suíça, né? Mora na Suíça, em Basel. Então, você também tem arco por lá? Tem arco lá, me indicou, me ligou de lá uma vez. Olha, você tem arco, cópia daquele Turt, né? Eu fiz uma cópia de um Turt que ele tinha. Legal, você faz, então existe isso também? Fazer a cópia do arco? Fazer a cópia, é. Aquele estilo de ponta, de curvatura, né? Entendi. Muda um pouquinho, né? Turt, Pecate tem menos curva ali na região da ponta. Sartori, Morrisou, Cesar, que tem mais curva na região da ponta. Ah, entendi. Tem algumas coisas de... Então, tem uns detalhezinhos que você fez? Curvatura e modelo de pontas, assim. Então, assim, que nem o violino, tem a voluta, né? Isso. Que o Luthier deixa a marca dele ali. É, a Guarneri, a Estrada é diferente, né? E o arco, aonde que é? Que pode mudar, que dá um arco? Geralmente, onde pode se mudar é a ponta. A cabeça do arco. A ponta, você fala, é essa... A ponta, isso aqui é ponta mesmo. Isso aqui é ponteiro, isso aqui é ponta, cabeça, né? Não essa parte aqui da ponta. Não, na região da ponta. A ponta é essa aqui. A ponta mesmo. A ponta do arco. Então, essa curvinha, a curvinha da pontinha... É, o ângulo, né? A curvatura aqui, tudo, né? E usar a prata e o plástico na ponta aí tem alguma diferença no resultado de tocar? Ou é só a estética? A prata é um pouquinho mais pesada, então... Mas tem essa questão de você bater aqui e não quebra essa pontinha, né? É mais resistente. Geralmente, qualquer batidinha se quebra essa pontinha, né? Quando não quebra a ponta do arco, geralmente quebra a ponteira. Então, é uma questão de estética. Quem usou muito, assim, ponteira de prata foi... Na Casa Rio, tem muitos arcos, assim, com ponteiras de prata, né? Às vezes eu faço a pedido do cliente, né? Entendi. Quando ele vai... Se o cara aperta muito, né? Ele vai esticando e ele pode perder a... E o ideal é que a gente solta o arco, né? É. Sempre. Porque... Tocar, soltar... E nunca soltar tudo, né? Tem pessoas que soltam tudo, a crina, né? Fica tudo mole, né? Esse aqui nem tá. Tá vendo que ela foi... Não tá. Tá bem... Modéstia à parte, foi bem inclinada. Sim, exatamente. Você vê que não tem nenhum fio pendurado aqui, né? Isso, é. Mas você nunca deve deixar assim. Solta e ela fica assim, eu já vi. Nunca deve deixar assim. Você pode deixar um pouquinho de tensão que não prejudica também a vareta. Sim. E você mantém toda a tensão igual de todas as crinas, né? E tem uma coisa que eu já percebi, Francisco, quando eu fico, por exemplo, aqui. Às vezes eu pego pra estudar aqui no escritório e eu deixo o ar-condicionado em um lugar. Ele seca e ele estica, né? O arco estica sozinho. Estica sozinho, não estica? O ar seco... Eu falo pros alunos, você fala assim, ó, cuidado que o ar-condicionado estica o arco. É, a gente deixa os arcos no painel lá no ateliê. Daqui a pouco você vai ver se o clima tá muito seco, a umidade do ar. Eles estão esticados. Daqui a pouco estão todos esticados, você tem que ir lá soltar, né? Agora, quando tá mais úmido o clima, quando chove... É, aí ela solta também sozinha, aí você tem que apertar um pouquinho. É, legal. Tá de olho, né? E o seguinte...